Sabem e de que modo pensam? Tudo o que sabemos, doutor? Bem, de uma forma geral, claro, nada específico. E esse específico o que é, doutor? É um oceano, seu bumbum. Querem prestar atenção, hein? Bem, algum de vocês que não saiba ler e escrever? Por que pergunta? Bem, os que não souberem farão uma série diferente de testes. Bem, é um oceano, seu bumbum.